Pra que que esse cabo tava aqui? É o meu caminhão que tá esquetado aqui. É o caminhão que tá aqui. Fala moçada. Aí aqui, como eu falei no vídeo antes, tamo aqui no Rancho Boíza. Tô aqui com meu amigão Chiquinho Feitosa, meu amigão Gilmar Garcia. Eles já são grandes amigos também, há muitos anos, desde que o Chiquinho veio pra cá. Essa amizade se aproximou, né, Gilmar? Você e o Chiquinho. E agora eles vão fazer um grande leilão. Vai ser o primeiro leilão que eles estão fazendo os dois ranchos juntos. Jota Garcia e Rancho Boíza. Vai ser em dia? Qual dia? Nove do onze. Nove do onze. E a gente vai dar uma passada aqui pelo Chiquinho. Tamo aqui no Boíza, como vocês sabem. A gente vem fazendo os vídeos. Vamos dar uma passada na tropa dele. E mais tarde a gente vai lá pro Jota Garcia pra passar o restante da tropa. O Gilmar, né, como eu tava falando, né, Gilmar? Você é um dos maiores importadores de cavalo com ardevilha. Um dos maiores conhecedores, das pessoas que mais importou, trouxe, conhece de todas as linhagens, apartação, rédeas, né, tambor, laço, tudo. Chiquinho também, já é criador de quartilha há muitos anos. Veio pra São Paulo uns anos... Sete anos. Sete anos. Veio pra São Paulo e também tá investindo em cavalo de laço, cavalo de rédea. Enfim, então essa amizade, a gente não tem dúvida que vai sair um grande leilão, né? Vai ser um grande leilão. E vamos passar um pouquinho... Fala um pouquinho, Gilmar. Fala um pouquinho dessa junção dos dois ranchos, dessa amizade, desse primeiro leilão que vocês estão fazendo juntos aí. Pois bem, Renato. Eu tenho visto aqui o tanto que o Chiquinho vem investindo dentro da raça corde milha. não apenas investindo, investindo em qualidade, tá certo? E eu falei, Chiquinho, vamos juntar forças aqui pra gente tentar reviver o espírito aqui em Presidente Prudente. Porque não sei se todos sabem, Presidente Prudente é a capital do corde milha. O corde milha que nasceu aqui, né, Chiquinho? Sem dúvida. E nós somos muito privilegiados por ter um rancho como esse aqui, o Boíza. Aqui tem de vizinho o ARACMV também. Enfim, nós estamos montando aqui um... 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 Complexo de... Exatamente. Um condomínio. Um condomínio, exatamente. Um condomínio de ranchos, né? Tem o Lincoln, que não é que tem... Isso, isso. Tem ali o 4M. 4M. Tem os árvores de tambor, tem o GASC. Exatamente. Vários outros criadores. O próprio Gilmar. Então a gente tá juntando força pra fazer um grande evento, entendeu? E todos esses criadores da região vão estar com a gente nesse dia 9 do 11 pra brilhantar ainda mais esse leilão. Legal. Legal. É, o... Como você tava falando, Chiquinho, né? Ele tá fazendo uma coisa pequena, mas de qualidade. Exatamente. Não tem volume, mas tem qualidade. E eu acho que é isso, assim. Vocês se juntando, né? E fazendo um leilão com convidados e tudo mais com bastante qualidade. Eu acho que Chiquinho e você tá importando bastante. A gente vai ter a oportunidade de passar no teu rancho, porque você vai mostrar a tropa. Mas tá vindo, você investiu, estão vindo vários animais dos Estados Unidos, né? Por outras, enfim. Mas é isso. Com certeza vocês já conhecem muito e vão trazer. E caprichosos, gente, vocês são chatos com as coisas. Então a gente não tem dúvida que vai vir uma tropa excelente, de muita qualidade, né? Pode ter certeza disso, Renato. Entre animais importados e de sangue importado, nós vamos ter 30 animais. É isso. É muita coisa boa, muita genética moderna de rédeas, de laço. O top que existe nos Estados Unidos, a gente vai estar trazendo para esse leilão. Pode ter certeza disso e vocês vão aquilatar o que nós estamos falando. É, e a gente, assim como tem o leilão do Lincoln todo ano, esses grandes criadores já entram para a agenda, já vêm fazendo o leilão. Meu amigo Caco da Sapucaia, um leilão bem voltado para o laço também, já é uma tradição aí na agenda. E a gente torce para que o leilão de vocês também não seja diferente. Entre para a agenda nacional dos leilões, né? Grandes leilões, né? E sem dúvida nenhuma, cara, Presidente Prudente, como você estava falando, né? Eu estava falando também nos meus vídeos, né? Que para mim é um prazer trazer a PCRT para cá, trazer o meu campeonato para cá, fazer dentro do Rancho Quarto de Milha, dentro daquela arena. Porque Prudente tem, a cidade tem uma relação enorme, gigante com a raça Quarto de Milha, né? Não é à toa que aquele Rancho chama Rancho Quarto de Milha, aquela pista. Mas Prudente tem uma relação enorme com o cavalo Quarto de Milha, com o cavalo de laço, com o cavalo de trabalho. Enfim, o cavalo do Carpo de Milha de uma forma geral. E a gente tem o leilão do Lincoln, tem o Grandes Criadores, como você estava falando, o 4M. E vocês agora, é um presente para a cidade, é mais um evento, né? De qualidade que a gente torce para quem entra na agenda da cidade, né? Se Deus quiser, vai entrar. O leilão vai ser muito bom, pode ter certeza. É isso. Vamos dar uma olhada na tropa, Chiquinho? Vamos mostrar um pouco dos animais, né? Não vamos mostrar todos, mas aí alguns principais. O Gil vai conversar um pouco com vocês, mostrando um pouco da genética, do que ele realmente trouxe aos Estados Unidos. Eu também vou falar aqui dos nossos animais. Também já agradecendo ao Gil por deixar eu embarcar nesse projeto. É um projeto já de muitos anos, como o Renato falou, é um dos maiores investidores, o cavalo, o cavalo de milha, um dos caras que mais contribuiu para a raça. E para mim é um privilégio, né? Poder estar se engajando, né? Entrando, embarcando realmente nesse projeto que eu tenho certeza absoluta que vai ser um dos maiores leilões que o Brasil teve esse ano. Legal. Então é isso, gente. Agora a gente vamos lá dar uma olhada na tropa. E mais tarde a gente vai lá no Gilmar. E aí para vocês terem uma ideia dessa tropa, do que vem por aí. Valeu? Tchau, tchau. Vamos lá, Chico. E essa aí? Cara, essa aqui é a Extra Miracle Winx. Ela é filha do Voodoo. Na Winx New Paul. A mãe dela já produziu 280 mil dólares e ela é irmã própria de Garanhão lá do Extra. Então é uma, ela é importada e é uma égua maravilhosa. Eu tenho tirado já bastante filhos dela. Começamos a montar agora os meus produtos e a gente está bem animado com os animais filhos dela. Temos gostado bastante. Cara, ela é linda, né? Shiners Voodoo, hein? Na Winx New Paul que é... Winx Little Step. Winx Little Step. Renatinho, só para ressaltar para você, essa égua, os animais do Chiquinho aqui eu não queria vender de jeito nenhum. Eu tive que arrancar a fórceps. Isso aqui foram animais que eu tive que arrancar a fórceps, porque ele não, isso faz parte do meu projeto, porque é um projeto, todo mundo sabe, quem mexe com um cavalo, que não adianta, cavalo sem projeto morre, tá certo? O Chiquinho, não, eu quero fazer meus embriões, eu quero montar, eu quero mandar para os melhores treinadores. Eu falei, não, Chiquinho, vamos vender e depois você compra outros, para fazer, já compra outro nascido, enfim, eu falo, não, você vai quebrar meu projeto desse jeito. É, e para entrar no leilão do Gil, cara, eu tinha que ser desse jeito, eu realmente fico com o coração na mão em disponibilizar esse tipo de égua no mercado, essa não é égua de venda, essa aqui é égua possuída, não é para vender, é mais, em prol do leilão, eu tive que abrir mão desses animais. É, mas é uma história que se repete, né Gilmar, quando você quer fazer um leilão de qualidade, você acaba tendo que ir na casa das pessoas e tirar e de repente convencer e as pessoas têm que entender também que elas têm que estar disponibilizando o que gostaria de comprar. Muitas vezes, pela amizade de vocês, pelo projeto, não deixa de ser uma forma de investir e de acreditar nas próximas edições do leilão, né, que se ele entrou, botando essa égua, é uma prova de que ele está entrando com tudo, está entrando de cabeça e está entrando para ser parceiro mesmo, né. Exatamente, para somar tudo do leilão, não tenha dúvida. É, é isso. É demais. É isso. Vamos mostrar as outras. Vamos mostrar as outras. Maravilhosa, Chico, está de parabéns, eu já conhecia. Valeu. Mas estou mostrando aqui para vocês, meus amigos. Pode puxar mesmo, pode. É, põe agora o papel final. Deixa eu filmar ela de embora. E essa aqui, não vai falar o que? Vai falar que vai vender só embrião ou vai vender metade? E aí, Renatinho, a gente está vindo só o dobro. Essa é uma das égua que eu gosto bastante. Como é que é, Chico? Essa é uma das égua que eu gosto bastante, sim. Eu realmente tenho um carinho especial. Dreaming Trash, esse é o seu nome. É, é tudo aí. Bem, essa égua era do Renatinho, né. Foi ele que me vendeu, ele era meu sócio, né. Eu era sócio nessa foto. Quando estava lá no Johnny, treinando em Regis. Mas a gente não era muito engajado na época na Regis, e a gente acabou tirando. É, o Johnny comenta até hoje que eles ficaram super chateados que a gente tinha tirado essa outra na mão dele. Ele mesmo fala que foi a melhor Gana Tracha que, outra, né, iniciante lá, que ele tinha montado. E ela é muito especial para a gente, ela é filha do Gana Tracha. Uma égua produtora de 90 mil dólares. É uma égua que é lá do Canadá. Ela também é lá do Canadá, essa foto. Eu chamo de foto, mas já é uma égua. E já nasceu os produtos dela, a gente tem um Ayspa Clem Vintage com ela, uma foto maravilhosa, que é minha e do Gustavo, aqui do Paraná, um amigo meu. É, que é uma foto maravilhosa que a gente vai começar a treinar esse ano. Então, é uma égua que eu aposto demais, né, eu estou super dedicado aí nos filhos dela. 100% dos filhos dela, eu tenho ficado com a metade, porque sim, eu quero, como todas as outras, né, e as outras eu também faço da mesma forma. Mas, é, essa aqui eu tenho segurado 100% dos filhos dela, né, embrião e produtos. Depois eu posso mostrar também os filhos dela. Vamos puxar depois o filho da, da, que tem um pretinho. Ô, Gil, e é uma Gana Tracha preta de cara branca do Zóia Azul, né, filho? É uma Gana Tracha preta, né, da cara branca. Magno, é aí, a Mãe Magno, que é a genética que todo mundo está buscando nessa linha baixa, né. Dá uma puxada por aqui para a gente, é. Magno, Chique, Dream. Isso aqui é um grande Magic Cross, né, essa égua é formidável. Eu também acredito muito no potencial dos filhos dessa égua, e por isso que eu enchi as paciências do Chiquinho para colocar alguma coisa dessa égua para vender, ou até mesmo a gente tentar tomar a força, mais uma vez, a égua, a hora que ela for para subir em cima do pau. Eu tenho certeza que ela não vai vender 100% da égua, mas eu vou tentar tomar pelo menos 50% dessa égua dele, em cima do pau. Então a ideia é essa, é ver se ela indo... Claro, não tenho dúvida. Pode dar uma puxadinha para a gente ver. Ela indo, é, 50%, né? A minha ideia é tomar 50%. Até lá nós vamos ter que fazer um trabalho de convencimento, e eu preciso da sua ajuda também, viu, Renato? Você vai ter que me ajudar muito a fazer esse trabalho de convencimento. Tem uns enderegulados que a gente vai disponibilizar delas também com um grande cavalo. Quais são os acasalamentos, Chiquinho? Você se recorda? Smart Spook? Smart Spook, Spook Era Luiz, Maverick, tem mais, eu acho que é isso, né? É, eu acho que é isso também. É, tem esses três garanhões aí que a gente colocou nelas. É, só esses três garanhões. É, só esses três garanhões. Só esses três garanhões. Maverick, Spook Era Luiz e Smart Spook. Smart Spook. É, é isso aí. Legal. Ela é maravilhosa, muito legal essa... Pessoal, aqui no reflexo, eu estou reparando aqui no vídeo, está dando um reflexozinho, mas ela é preta preta, é maravilhosa, realmente uma ganatracha da cara branca, uma genética de, na linha baixa do Magnetic Dreams. É isso. Show. Daqui a pouco a gente puxa aquele pôrto Sparkling Vintage dela, né? É o Femme, né? É uma Femme. É uma Femme. É uma Femme. E aí, Silvio. Renato, isso aqui é uma Putra, filha do Monster, na Uís Maní. É uma... Eu comprei ela por Trim, do Uber. Eu sou apaixonado na Mãe do Sergo, que é a Uís Maní, um dos animais mais bonitos que eu conheço, que é lá do Fojo, lá do Ara Sacramento. E eu comprei essa Putra para a gente mexer, a gente tem mexido. O Danilo tem gostado bastante, bastante dela. Mas para complementar o leilão, né? Como a gente já tinha falado, eu não tenho vários animais, são poucos. E eu estou tendo que disponibilizar o que eu tenho de melhor. Então, isso é uma Putra que eu aposto muito. Já está domada, então. Já está domada, ela está bem domada, já está iniciando no bezerro. Iniciando, assim, está indo bem no início, aquela Putrinha. Vou lhe dar um insider information. O Danilo Marrafão está puto das calças, possuído. Chega aí, Danilo. Que o Chiquinho vai vender a Putra. Falei, é. Depois ele quer que eu fique tirando leite de pedra aqui. Me vende os animais cabeceira. É, não, porque ela realmente... Eu estava falando com o Danilo aqui, quando eu vi, quando eu fiquei sabendo que essa égua está indo para o leilão. Ela realmente tem uma linhagem e tem a conformação, né? Tem um tipo mesmo de cavalo de laço, né? E o Danilo realmente estava... Estava acreditando muito, estava gostando muito do jeito que ela ia. E ela realmente tem... Ó, ela é muito arrumada. Já está iniciada. Ela está iniciada, né, Danilo? Está bem domada. Está bem domada. Ah, está bem domada. Ainda não iniciou, não, né? Ah, legal. Então, ela está bem domada. Mas ela tem todo tipo de tropa de laço, tanto de enroupa quanto de bezerro. Aqui a gente é mais de bezerro, mas... É muito arrumada. É isso aí. Fala aí, Danilo. Então, vai ter um pouco de tudo, né, Gilmar? Laço, rédeas, apartação, enfim... Então, laço, laço, muito animal. Ó, Renatinho, nós estamos trazendo uma égua. Bom, vai ter a Dual Magic Potion. Ah, é mesmo? Vendendo uma pré-ex... Ah, é verdade. Uma pré-ex porradaça no leilão. Está certo? Com o Doc Style Shulk. Isso é. Vai ter uma outra égua também, Renato, de laço que nós acabamos de comprar. Chama Dox Gunslinger Shik. Uma égua que foi... Ganhou cinco rounds na NFR. Ganhou 650 mil dólares na NFR. É... O ano passado ela ganhou a média... No pé, né? No pé com o Paul Eves. Uma égua fantástica. Nós vamos vender pré-ex dela com o Shine Spark. Nós temos duas pré-ex... Uma pré-ex pronta com o Shine Spark. E estamos aspirando ela agora com o Steve Ray Vaughn. Tá? Então, vamos ver o que o mercado vai escolher, né? Nós do Shine Spark já estamos prontos para nascer janeiro, fevereiro. E essa do Steve Ray Vaughn nós estamos aspirando essa semana. A efetivar, né? A efetivar, exatamente. Legal. E Gilmar, então aproveitando. É... Você comentou aqui desse embrião, por exemplo. Como é que vai ser o esquema do leilão? O cara compra... Ah, escolhi a Shine Spark. Você entrega aqui ou entrega... Nasceu de responsabilidade do proprietário. Trazer. Como é que é? Só para explicar isso. Tem muita gente que tem dúvida, né? Quando um embrião é vendido fora dos Estados Unidos. Ou até um animal nascido. Como é que normalmente funciona? E como é que você vai... A gente sabe que tem várias formas. Mas como é que vai ser a forma do seu leilão? Perfeito. As empresas leiloeiras têm criado aí uma regrinha, tá certo? Vende o animal. Caso o comprador queira, acrescenta-se 3 mil na parcela. E a gente traz o animal aqui para ele. Entrega nacionalizado aqui para ele, tá certo? Até nascer o potro, os custos são do vendedor. Assim que nascer o potro, os custos são do comprador. E aí fica a critério dele. Ah, eu quero que traz. Não, não quero que traz. Vai ficar lá nos Estados Unidos para treinar ou para fazer alguma coisa. Não, não. Eu quero que traga. Então se paga os 3 mil. Isso não gera comissão. Não gera nada. Tá certo? Para a leiloeira. E a gente traz o animal aqui. Subsidia, né Renato? Porque a gente vai receber em 40 parcelas. E vai entregar o animal aqui para o criador. Tá certo. Então vai ser como vai... Vai ser dessa forma. Vai ser dessa forma. E aí fica a critério do comprador. Ele que vai falar. Eu quero que traga ou eu não quero que traga. Legal. E realmente você escolheu ali para... É muito bacana estar trazendo que... Assim... E Gilmar, qual é o nome da égua mesmo? A minha se chama Dox Gunslinger Chic. Então, a Dox Gunslinger Chic. É muito legal você estar fazendo isso. Porque você sabe, eu tenho a PCRT. Eu, claro, adoro os cavalos. As provas técnicas e tudo mais. Mas a minha associação, eu gosto muito e invisto muito em cavalo para a PRCA. Já desde 2014. Primeiro para o Marquinho e para o Blaine. Enfim. Então eu gosto do cavalo de cronômetro. Gosto do cavalo de rodeio. E esse é um investimento que você está fazendo. Você falou em ganhos aí. Ganhos super expressivos. Mas não em show, não em aqua, não em NRHA. Mas sim em rodeio. Prova de laço. NRHA já foi três vezes ou mais para a Finals. Então é muito legal isso aí, Gilmar, que você está fazendo. Que isso é valorizar a tropa de cronômetro também. Não só a tropa de show, de laço. Mas sim a prova de cronômetro. Então, cara, eu achei fantástico essa sua iniciativa. de vocês estarem fazendo esse investimento e estarem vendendo. Como eu já vendi embrião da Flea, do Magic Potion. É uma égua de show, não é uma égua de rodeio. Então vem nessa linha. Mas a Flea é uma égua de rodeio. A Paraguai é do Marquinho Alain. É água de rodeio. E agora você fazendo esse investimento. Cara, eu realmente acho fantástico. E acho que você está de parabéns. E eu acho que sim, a gente tem que olhar. As pessoas têm que olhar mais para a tropa de cronômetro. Contabilizar esse dinheiro. Levantar essa grana também. Que é ganho em rodeios, em provas nos Estados Unidos. E tanto aqui no Brasil. Eu acho que a gente tem que... Tem muito dinheiro em pista aqui. Não só na BQM. Eu, pô, na minha associação de laço de bezerro. Tem muito dinheiro em jogo. Eu acho que a gente começar a contabilizar esse dinheiro. E essa tropa ganha. Na verdade, no seu campeonato. É, eu acho muito, muito importante. Renato, e nós sabemos o quão difícil é se fazer o animal de rodeio, né? Sim. Enquanto esses animais moram dentro de um trailer, indo de um rodeio para o outro. Não é qualquer animal. Para aguentar essa porrada toda, entendeu? Exatamente. Então, de fato, nós temos sim que valorizar esse tipo de animal. É isso. Esses animais são fenômenos. Fenômenos. É isso. E o mercado está procurando, né? O mercado é carente desse tipo de animal. Porque realmente é muito raro você conseguir. E principalmente para trazer aqui para os Estados Unidos, né? Trazer para o Brasil e os Estados Unidos. Então, quem tiver a oportunidade de comprar, sem dúvida. Se for o animal ou o produto deles, eu acho que vale muito a pena. É, é muito legal. É isso. Vamos continuar aqui. Pelo Rancho Boisa. E daqui a pouco a gente está indo lá para o teu rancho. Perfeito. Beleza. Vamos dar uma rodada aqui para vocês verem um pouquinho. Vamos. E daqui a pouco vamos lá para o Jota Garcia. Bichinho. Vai vir de novo, viu? Vai vir sexta-feira, pessoal. O tal do Baiano sai da Bahia, mas a Bahia não sai dele. Não sai dele, não sai dele, não sai, não sai dele. Estou bem lá para você convidar. O Gil. Comenta o que a gente estava falando agora recentemente, cara. Parar aqui do lado dessas ergas aqui, até para poder falar um pouco delas. Ali é a Gutt, minha erga de lasco. Minha principal erga de lasco. Foi quem me deu todos os prêmios que eu tenho aí. Fora os pontos do futuro, que eu ganhei em outros animais. Inclusive na Love, que é uma das ergas que vai estar também no leilão. Isso aqui é uma erga, filha do Helva Chex. É uma erga lá do Lincoln. Qual é o nome da erga mesmo? É irmã própria do Shine and Chex. Isso é um Shine Smart. Shine Smart. Shine Smart. É uma erga que é até das minhas sobrinhas. E é uma erga que eu acho muito linda, maravilhosa essa erga também. Essas não vão para o leilão. Tá, você me pediu para eu dar um briefing sobre os animais cremelos, tá certo? Exatamente. Os animais cremelos, eu estou dizendo lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente sempre valorizou porque ele dá um animal palomino, tá certo? Você pode cruzar ele com qualquer tipo de cor e ele vai dar um animal palomino, ou um animal bai, enfim. Eu acho que é mais palomino. O que é que acontecia? Lá nos Estados Unidos era que meio que era preconceito. Preconceito mesmo. O preconceito deles montarem num animal cremelo, né? Eis que o ano passado, o melhor animal de rédeas do ano passado, chama Crystallized Whiskey, uma filha do Whiskers and Diamonds, numa égua... Qual o nome da égua? A mãe? Crystallized Whiskey. Ah não, a mãe é Whims Little Cheeks. Eu tenho certeza que vai mudar o patamar, a forma deles olharem os animais cremelos lá nos Estados Unidos. Então a cor não é o que faz a diferença. Claro que não. Claro que não. É a genética, é o temperamento do animal, é quem vai montar, entendeu? Enfim. Eu acho que isso foi muito bom pro mercado de cremelo, porque realmente, até aqui no Brasil, não só nos Estados Unidos, aqui tem esse preconceito, tem essa coisa que muita gente, ah, cremelo nunca vi bom, não sei o quê, porque as pessoas não montam realmente. Muita gente deixa pra cria, como de repente, até essa própria, da sua irmã, essa égua nunca foi montada, enfim, mas eu acho que tem essa questão, não é só nos Estados Unidos. Eu acho que o fato dessa égua ser um fenômeno, uma das maiores ganhadoras da história, da rédeas, com a idade que ela tem, mais de 600 mil dólares, enfim, então eu acho que foi realmente bom pro mercado. Ela quebrou o paradigma e vai mudar um paradigma dentro da raça com a artimã. Exato, a gente vai ver muito mais cremelo correndo prova e muito mais cremelo ganhando prova. Tem certeza disso, certeza disso. Então é isso, vamos conversar. Chama, Chico. Bora. Dando uma pontinha no boi. Essa égua foi do Renatinho também, foi uma das primeiras éguas que eu tive, foi ele que me vendeu, porque eu morava no Rio de Janeiro e treinava lá na fazenda dele. É verdade, good shine. Good shine. Filha do order me a shine. Foi um presente que ele me deu, na verdade, que eu sou apaixonado nessa égua. E ela, com certeza, vai morrer aqui, porque quando eu preciso, ela tá um pouco aposentada, mas quando eu preciso, eu passo a mão, passo a perna dela e... É top. A gente não vai lá embaixo, não? Tá, vamos aqui, nesse aqui. Ah, tá. Só pra gente mostrar a cabrinha. Uma cabra do Chico, ele trouxe lá do Ceará. Pipoca. Aqui, olha, é filha daquela égua cremele com roxão. A gente comprou essa égua, tava coberta do... Tá um pouco ruim aí, né? Eu vou ali, eu vou ali. Esse é um, do lado é um para o Wins. Ah... Ah, cara, o filme é. Mas já eu falo de novo. E aquele ali é um... É o do seu amigo lá? A gente passou ali agora também, é um filho do Wins. A Love, foi um animal de exportação, que é meu e do Jumat, se mostrou agora pro Paraguai. E do Ivan Mello. É, e do Ivan Mello. Exatamente. O Ivan, que é um grande parceiro nosso. Esse aqui é o do Renato, que tá ali. Tá passando a semana toda aqui também, né? Aqui é uma outra área que fica só com os vizinhos. Esse aqui é uma filha da Love também, com o Handmade Cats. Hoje é lá do pessoal da JBS. O cavalo, pai dela. É a motocicletora esse ano. E vamos lá embaixo, ali pra gente ver mais um dos animais. Vamos lá. Aqui são duas poltras filhas da Dreaming Crash, da Ganatracha Preta. Pera aí. Essas aqui são duas poltras filhas da Dreaming Crash, da Ganatracha Preta, que a gente já mostrou. Essa aqui é com relva, cheques. Essa é a primeira, tem um ano. E aquela outra, vamos começar a mexer nesse ano. Também é uma fêmea, que é a minha e do Gustavo. Que é a Spaklen Vintage. E ali é uma relva na Gute, que são os animais que a gente vai mexer pra laço esse ano também. Essa pretinha aqui vai pra rédeas, né, Chico? Essa vai pra rédeas, já vai esse ano pro Johnny. É uma égua que se movimenta muito bem, né? Que tem um temperamento maravilhoso também, que eu gosto bastante. E nós vamos dar lá uma testada nela, que eu acho que vai andar bem. E a outra é pro próximo ano. Legal. Não, não tá aqui a senhorita. Aqui só é uma poltrada que a gente pode postar aqui. Você pode subir aqui, dá um giral aqui na... Você pode subir aqui. Vamos lá, vamos lá. Viva senhorita ainda? Não, pode variar ainda os dois. Aqui é a poltrada que nasceu esse ano. E o que que é, Chico? Cara, aqui tem... É... Shine Man Attacks, Uo Patron. Ah... Aqui tem... É... Ganatracha, que tá aqui. Spugara Whis. Aqui tem... Dreaming Chic. Ah... São vários poltos nossos aí, que nasceram já esse ano. Aquela ali deitadinha é Ganatracha. É... Quem que é a mãe, Chico? Aquela é a Mirko. A mãe daquela ali é a Mirko. Tranca a Ganatracha? Essa aí é pro leilão do ano que vem. É, essa aqui tá vendida. Ficou o leilão, foi do leilão que a gente ganhou. É. Ah, ele é um grande parceiro. Um cara muito bacana. Merece mesmo ter um ponto bacana dessa aí. É, um leilão bacana. E você já avisou a ele? Não. É... 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 A faixa do leilão dava 250, 300. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal.